Então, gente, eu tô saindo agora aqui do hospital, do Hospital São José, aqui de Lisboa. Fui muito bem atendido, foi super rápido o atendimento. E eu acho que a gente tem que falar as coisas boas também, né? A gente tem que falar sobre isso. E isso prova muito que o grande problema de Portugal não é a saúde, é essa demanda de muita gente. A gente vai descer uma rua aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem que vir aqui com calma um dia pra gente poder filmar. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Era mesmo rapidinho, porque eu tô aqui perto, eu vim aqui no hospital. Então eu já dou uma passadinha aqui. Aqui é muita movimentação. Aqui parece tipo a Praça da Sé, sabe? Tipo a Praça da Sé do Brasil e São Paulo, onde o centro, onde tem tudo, onde tem coisas boas, coisas ruins, né? É normal, o centro, todo centro da cidade, ele é assim mesmo. Então assim, eu queria falar isso porque eu até tive muitos problemas assim, eu não queria ir no hospital, né? Porque eu tava naquela, ah, vou chegar no hospital, vou pegar fila. Gente, cheguei no hospital meio dia, agora são duas e meia e eu já fui atendido, já fui medicado e já saí do hospital e já tô indo pra minha casa. Então, é por isso que eu falo, isso, com certeza, na época que não tinha imigração, era muito melhor, era muito mais rápido, as coisas funcionavam muito melhor. Agora, com essa situação toda que tá acontecendo, né? De muita gente que tá aqui em Portugal sem documento e a saúde pública automaticamente não tem como suportar todos esses imigrantes, a situação, ela vai ficar mesmo desse jeito, né? Então, por isso que eu falo pra vocês, quem não vai ser atendido aqui é quem não tem documento. Quem tem documento não vai passar por isso. Eu fui super bem atendido, em nenhum momento perguntaram pra mim se eu era brasileiro, se era isso, se era aquilo, entendeu? Foram direto no assunto do que eu estava a passar. Uma médica maravilhosa, super gente boa, uma portuguesa, incrível, entendeu? E é isso. Esse hospital, esse hospital aqui de Lisboa, ele tá de parabéns. É a segunda vez que eu passo nesse hospital e a gente tem que falar. O pessoal que trabalha na área da saúde, eles merecem respeito. E eu sou o tipo da pessoa que eu faço crítica, mas eu também elogio quando tem que elogiar. Então, parabéns ao hospital São José, que é o hospital aqui de Lisboa, que, na minha opinião, é o melhor hospital que tem aqui na região. Eles funcionam muito rápido e tudo funciona muito bem nesse hospital, tá, gente? É realmente cinco estrelas com os portugueses. Agora eu vou encerrar o vídeo, como vocês estão vendo. Turista, muita gente do mundo todo aqui. O pessoal tirando foto, conhecendo Lisboa, aproveitando. E é isso. Isso é, gente, Lisboa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E siga no Instagram também, o Instagram, arroba Logo SP. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho